A gente fala de dia das crianças, a gente fala de tradição, aqui ó, Armazém Paraíba, e ele chegou, olha ele! Cuida com... E aí, boa tarde, boa tarde, Paraíba! Boa tarde, meu João Pessoa! Você chegou, Batman? Cheguei! É você, Batman? Eu mesmo! Gira, Batman, olha eu... É pra você, conta pra mim aqui, fecha! Alô, papai, alô, mamãe, não se assuste não, porque o Batman vai falar pra vocês de bicicletas no Armazém Paraíba, Flávio! Esse Batman tá tão fraquinho, não tá? Tô fraquinho! Tá bonito, tá bonito, gostei, tá bonito, tá bonito! Olha o Batman, criançada! Olha só, criançada! Ó, chama o papai, chama a mamãe se tiver na sala, pra assistir agora esse comercial, porque eu quero fazer um convite especial, Flávio! Bora, vamos, claro! A maior e melhor variedade de bicicletas você vai encontrar no Armazém Paraíba! As bicicletas você vai comprar e já vai sair pedalando, por quê? Montadas! Montadas? A autorização é todas as bicicletas montadas! Genial, hein? Você vai chegar na loja, não vai levar na caixa não, se quiser já leva montada! Tem na caixa também, mas o melhor é chegar em casa já pedalando, né? Tem oferta? Tem oferta, solta na tela! Falando em bicicletas, olha aí essa daí como é linda! Aro 16, com cestinha, por R$ 12,49 e 90! Tem mais! Solta na tela! Olha que cadeira de game, ó! Encocho reclinável, com rodas de alta resistência, por R$ 12,85 e 90! Tem mais! Tem smartphone! O Infinix Hot 11, muito bacana, 128 GB por R$ 10,19 e 90! Gente, pensou em comprar o presente da criança? É no Armazém Paraíba! Vai mais, vai mais, Batman! Tá maravilha esse Batman! Cuida, cuida! Cuida, cuida, porque bicicleta é no Armazém Paraíba! Bicicletas! Ó, aro 16, aro 20, aro 12, chama para o papai, porque daqui a pouquinho eu vou estar na loja da Lagoa, convidando você! Vamos! Bicicleta montada, hein? E ainda tem as figurinhas, cuida, cuida! Ó, tem figurinha, tem álcool também, tem piscininha, amor, e tem tablets! Assim, ó! Tchau, 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 tchau! Vem cá, gente, agora tá na hora de falar de esporte! Esporte!